Tem cara por aqui ó, de zumbi morto ali Mais zumbi morto ali Ele tem a mozinha Eu tenho muita munição de mozinha aqui mano Muita munição de mozinha eu tenho Eu vou tentar puxar o loot pra cá mano Tem um cara na minha direita É, tem um cara bem na minha direita Eu não posso me movimentar muito Mas eu já fiz bastante barulho aqui mano Se eu trocar de arma aqui ele vai me ouvir mano Ou se eu carregar aqui a mozinha ele vai me ouvir Ó Matei e morri Nossa foi um tiro bem na cara dele O duro é respawnar aqui perto agora Eu tentei abrir pela esquerda ali Pra poder pegar um ângulo diferente pela direita talvez Dá a volta ali mas não deu tempo Pelo menos eu levei ele mano A questão é nascer lá agora né mano Como que eu chego lá Eu sabia cara Se eu fosse carregar mozinha ou trocar de arma O cara ia saber que eu tava ali De todo o tempo que eu tava ali ele não tinha me ouvido ainda mano Aqui vou tentar se matar pra ver se a gente nasce lá perto É, virou a vingança dos pelados Olha o cara ali ó Tem um maluco espancando o outro ó Matou Agora vai me matar também É isso? Minha vida tá piscando Minha vida tá piscando Eu vou morrer por causa que a vida tá piscando Nossa me deixou na merda véi Nossa, ainda bem que eu consigo proteger véi Vai nele zumbi, vai nele zumbi Vai nele zumbi, não vai em mim não Vai nele Isso zumbi, dá nele, dá nele Isso zumbi Tenta pegar o loot aqui Ela não tem nada véi Nossa, não sei como que eu tô conseguindo proteger véi Ele tá sangrando ó Ele tá sangrando e vai morrer pro sangramento É só segurar aqui ó E aguentar mano É muito roubado isso aqui Mas se ele acertar também já era Agora tá com três cortes Três cortes agora Agora eu quero ver Já era mano O cara já era Acertei duas facadas nele Já tava com um corte Agora ele tá com três Ela já era Era só ter um pouquinho de paciência Que a gente ia conseguir mano O boneco tá como já? Não vai aguentar muito tempo não Vou ter que entrar na casa ali Pegar uma comida aqui, uma bandagem E tchau Não vai dar tempo mano Não vai dar tempo Vai boneco, resiste, resiste Isso Beleza, tamo safe Ah não, tô morrendo por causa da comida cara E aqui não tem fogão Nossa cara, o boneco tá passando a burros aqui mano Já lancei um vídeo aqui na Mausk Que foi uma verdadeira luta pra sobreviver E olha agora O nível que eu tô mano Meu Deus Vou tentar ir na casa ali Fazer um Um churrasco ali mano Vou acender uma fogueira aqui Eu sei que não vai rolar Mas é a única coisa que eu consigo fazer agora Vai chamar muita atenção Mas é a luta pela sobrevivência Vou deixar aqui perto Tem cara aqui mano O cara tá no prédio do lado Não é aqui em cima que ele vai tá né O cara nem vai fazer um foguinho em cima do prédio Doideira mano É o prédio do meio, será? Oi 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 Ah, Spatter mata mano Tava bem aqui no cantinho E eu acho que não matou Desmaiou só né Não, matou cara E tava armado ainda Muita munição cara Cara, Spatter tá matando então mano Que top Eu achei que Spatter não ia matar aqui agora Eu dei o que? Eu tava com 10 tiros mano Eu dei 6 tiros com a Spatter Já matou o cara aqui mano Era o cara ou era uma mulher? Não sei, eu nunca sei mano Não sei se é uma mulher, se é um homem E um conselho que eu passo pra vocês aqui Uma visão mano Nunca confiem em gringo aqui no servidor Cara Vou pegar a shotgun aqui ó E top Já era Opa Tem um cara bem ali ó Só que ali tem duas portas mano Ele pode sair por trás Ou pela frente aqui ó Por onde ele entrou Mas é bem provável que ele vai sair por trás lá Tá aqui em cima ó Acabou de passar correndo ali ó E eu não posso me movimentar mano Correu aqui ó Ele tá bem aqui ó Ô filha da mãe Caraca velho Quase me lascou velho Ó o cara tinha carne humana mano Ó vai vendo Ele bateu com quem aqui cara Ah com uma chave O vagabundo tirou o sapatinho Você viu? Tirou o sapatinho e Veio no pé de pano cara Quase me matou mano Veio no pé de pano Pra me matar cara Nossa Eu não sabia que a chave inglesa Dava tanto dano assim cara Eu tô falando pra vocês Que aqui os peladinhos É traiçoeiro mano Aqui não tem conversa não O mal me recu... Ali ó Passou aqui embaixo Deixa eu tentar subir aqui pra pegar uma visão Ai sobe boneco não Ele vai rushar aqui mano Entrou tomou Entrou tomou Entrou Ele tá armado ainda o cara mano Tá batendo um zumbi lá Por que você tirou ele mano? Por que você tirou ele? Conte-me Ó tá por aqui ó Ele vai rushar ali mano Ele tem que rushar ali Eu rushei pra subir ali mano O que é? Eu f*** a sua mãe Ó tá passando o governo pra lá e pra cá Eu tô com a vida no vermelho mano Ele subir ele vai tomar cara Eu acho que ele tá sem arma Ele tá correndo pra um lado e pro outro mano Ó lá Sobe aqui véi Sobe Sobe aqui Oh f*** What the f*** What the f*** What the f*** What the f*** Que loucura véi Olha lá Olha o cara mano que loucura Não deu tempo mano Ele travou ali ó Ele vai ter que subir agachado véi Não tem como passar ali Olha lá ó Passou de novo Ah vai falar que eu errei Vai falar que eu errei o tiro mano Como que eu errei aquele tiro? Munição Mano eu tava com o chumbo grosso verde velho E eu tinha atirado do doble Eu tinha deixado em single Porque eu queria pegar ele passando Correndo ali mano Ele rushou igual um louco em mim mano Com a marretinha Ai caramba Vamos farmar de novo aqui A cidade ele tá perto Mas eu nem vou voltar lá mano Mas foi da hora Essa Essa loucura desse gringo mano Caraca Tem que ser Dado Se sankal Obrigado.